Ai cara, eu fico com medo de vendo isso. Ai mano, eu to com medo. Para, mata, tira. Tira isso. Ai, eu tenho medo cara. Eu tenho medo mano, com quatro da manhã. Ai ai. Mano, como que eu faço para ganhar um jogo desse cara? Na hora que eu saio, tem um quesinho nele. Aqui a gente vai lá e come, sabe? Porra mano. Tem 11 anos de idade, comprou um computador novo. E ela se mantém, sabe? E tá melhorando cada vez mais. Ah, mata, a irmã dela tá jogando. Que irmã dela tá jogando mano? Irmã dela, não mano. Ela jogou off meta. Olha esse Branded Jungle. E ganha de Branded Jungle mano. Eu vou ser sincero. Eu jogando de Branded Jungle, cara. Eu não ia carregar com ela, cara. Sabe? Olha esse Branded Jungle com esse talento aqui de Intuicussor mano. Ela é totalmente off meta galera. Harman Jinger suporte mano. Você acha que algum cara que vai fazer a loadjob para ela vai ter paciência com esses heróis aqui mano? Isso aqui é uma criança brincando, se divertindo e ganhando mano. Vocês deviam ter vergonha. Por ter inveja dela, cara. Vocês deviam ter vergonha mano. É tipo, o Draven não pode pegar kill, cara. Isso que é foda jogar contra. Sim, sim. Eu não tenho controle sobre isso. Sim. Se não for eu que morrer, eu não tenho controle, tá ligado? Vai jogar aqui vai ser bem difícil mesmo. Mata, é sério. Essa Riven tem meio 37 Rivens. É de a sua, o Quanta Pedra. Riven? Quais são os seus Mains além de Riven? Além de Riven? Vamos conversar. Vamos fazer... Vamos socializar aqui gente. Porque essa pergunta... Falta fazer uma pesquisa sobre microcefalia. Vai sacanagem isso. Faz essa pergunta. Típico, típico, típico... Típico, típico... Sim. Nem fica pra fazer play, cara. Eu fico com muita raiva disso. Sim. Fica vendo stand de Joverjone, mano. Dessas merdys, sabe cara? Pelo amor de Deus, para, mano. Para! Que patina afundado, mano. Alô, lixo. eu sou o master bait né cara eu sou o master bait cadê o caçadinho onde é o dp onde é o dp meu deus que tp foi esse que bug foi esse mano mano alguém que lipa alguém que lipa cara que bug eu de mano que bug foi esse vai nela logo mano mano se for que essa vida tá me zoando mano tá me zoando que tu veio com essa vida a não mano a mão cara eu desisto esse jogo cara eu desisto mano mano eu desisto que ele vai viver com essa vida cara obrigado gente é espero que tenham gostado da stream a deus despede na teta mano ó deixa eu ver se eu consigo mostrar mais pra vocês mano aproveita esse momento aqui é o único e raramente vai ter de novo hein então vocês aproveitam mano esse aqui era o homão cara olha só mano que rapaz bonito olha que rapaz mais bonito cara olha só aí você tava no meu ápice e aí 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 e aí